Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, mas trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, mas trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero é você, eu só quero é você Eu só quero é você Tchou ré Repare ré Você é vaqueiro, seu nego 9621-7378 É o telefone do sucesso Nunca se tem a ver O telefone do sucesso Toma vocairo, seu nego Saiu ler nas minhas 20021-7378 O telefone do sucesso 10021-7398 E-ember o telefone do seu novo É o telefone do sucesso �